Toda obra de feitiçaria, toda obra de macumba que lançaram contra a tua vida, Deus tá lançando por terra agora. O sangue derramado de bode, de galinha, na encruzilhada, na mata-vige, na cachoeira, Deus desfez agora. Você toma posta, diz amém, declara. Porque fizeram mal pra te ver de câncer, pra ver você se separar, pra ver você falir e até virar mendigo, pedir esmola. Tem gente que não te suporta, morre de inveja de você. Se pudesse, te via dentro do caixão. Pessoas que já tentaram ser igual a você, mas não conseguiram. Por quê? Porque tu tem o brilho do Espírito Santo. Pra ser igual a você, tem que ter o Espírito Santo de Deus. E essa pessoa não tem. Essa pessoa é possessa de demônios. E andou gastando dinheiro pra ver a tua morte. Mas o Pai me trouxe nesse monte pra orar e desfazer tudo. Já foi quebrado agora toda a maldição contra a tua vida. Foi desfeito agora toda a obra de feitiçaria. Porque o maior é o teu Deus. Dono do céu, dono da terra. Ele que mata, ele que dá vida. Ele que fere, ele que cura. O teu Deus já repreendeu todo o mal agora. E o invejoso vai ter que engolir a vitória de Deus na sua vida. Não adianta gastar dinheiro fazendo obra de macumba contra você. Vai gastar dinheiro à toa. Porque o teu Deus não dorme. Não tosqueneja. Não vacila. Toma posse. Já reage. Posta no teu stories de mimar. Chama, chama.